Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te contar 10 segredos que você não sabia sobre a Sumi, ou que você provavelmente não sabia. É aquele tipo de vídeo onde eu faço uma lista de curiosidades, fatos, revelações recentes que não é todo mundo que sabe, então vem comigo e vamos entender um pouco mais sobre a carreira da Sumi, alguns detalhes sobre brigas, amizades, histórias de reality show e muita coisa. A Sumi fez o seu comeback recentemente com a música Dumb Dumb, que tá um hino, se você ainda não escutou, vai lá, ela voltou pra nos abençoar com esse evento anual, que é o comeback dela, mas será que talvez não seja tão anual assim daqui pra frente? Segredos revelados nesse vídeo. Mas antes da gente entrar na lista, já deixa o like pra não esquecer, se inscreve no canal se você for novo por aqui e vai me seguir no Instagram pra me ajudar a crescer com o meu trabalho aqui na internet. Belezinha? Tamo junto! O primeiro tópico da nossa lista é a amizade dela com a Soyeon do G-Idol. Em um vídeo especial publicado pelo One Decay nessa semana, a Sumi falou um pouco sobre como foi a primeira impressão dela da Soyeon do G-Idol quando ambas participaram do reality show Produce 101, lá em 2016. Se não me falha a memória. Durante o Produce, a Sumi fez amizade com muita gente que tava participando ali. Tem a Umbi do Cielsi, tem a Soyeon que foi como solista e tem a Soyeon do G-Idol. Mas ela contou que a primeira impressão dela da rapper não foi das melhores. Ela contou que no começo do reality show, ela tinha medo da Soyeon. Acho que essa atitude de rapper com fogo nos olhos deve ser uma coisa que amedronta muita gente por aí. Mas ela contou que tudo mudou em um dia que ela viu a Soyeon praticando com duas chuquinhas no cabelo de um jeito super descontraído. Foi ali que ela percebeu que a Soyeon, na verdade, tinha um lado muito mais amigável do que ela poderia imaginar. E foi aí que a Sumi foi lá, puxou papo com ela e as duas começaram a conversar. E a Sumi viu que elas tinham muita coisa em comum e ali se criou uma ótima amizade. E ela disse que depois disso percebeu que a Soyeon tinha um coração muito afetuoso. Então, olha só gente, as primeiras impressões enganam. Ainda nesse tópico Soyeon e Sumi, vamos fazer um parênteses pra aquele momento que foi um surto coletivo da Soyeon apresentando a Sujin do G-Idol pra Sumi. Tipo, que momento foi aquele, gente? O segundo tópico que eu separei aqui é de quando mudaram a divisão de linhas da música Downpour, do IOI, sem avisar a Sumi. Tretas! Ainda nesse mesmo vídeo pro One Decay, a Sumi compartilhou um momento que aconteceu lá na época que ela tava no IOI. Ela disse que na produção da última música, Downpour, a linha que ela ia cantar era uma que dizia, ah, eu ainda sou jovem, eu ainda sou meio assustada, porque ela era a integrante mais nova do IOI, então essa linha combinava perfeitamente com ela. Só que, lá no finalzinho da produção da música, o produtor disse que tinha um trecho faltando que alguém precisava cantar. Ele perguntou qual integrante que iria fazer essa parte e a Sumi prontamente levantou a mão. E ela foi embora pra casa dela super feliz depois, porque na cabeça dela, cantei duas partes na música, ó, sucesso, tô no lucro, ganhei na vida. Acontece que depois, quando a música foi publicada, ela viu que aquela primeira parte que ela tinha cantado, sobre ser jovem e ter medo, foi pra Yoo Jung. E ela disse que ela chegou pra produção, tipo, gente, o que rolou? Que eu perdi aquela parte da música. E a produção explicou que eles tinham entendido que a Sumi tinha pedido pra trocar de trecho. Quando ela disse que preferia o trecho lá no final, eles entenderam que ela tava querendo substituir pelo trecho que ela cantava lá na frente. E por isso, eles precisaram achar alguma outra menina pra cantar aquela parte e deram só a segunda parte pra Sumi. Então, gente, olha como o mundo é cheio de ilusões. Ela foi pra casa feliz, achando que tinha cantado dois trechos da música e quando a música foi lançada, ela tinha perdido um deles. Faz parte, Sumi, gente como a gente, sofrendo sempre. O terceiro segredo revelado foi a treta do Produce 101 que parou o mundo quando aconteceu. Uma prévia do episódio seguinte de Produce 101 mostrava a Sumi brigando com alguém. A internet inteira parou pra presenciar aquele momento. Todo mundo queria saber o que ia acontecer no próximo episódio, com quem que a Sumi ia brigar e essa cena nunca foi ao ar. A gente passou anos sem saber o que tinha acontecido, por que que essa briga não foi ao ar, o que de fato aconteceu, com quem ela tava brigando, muitas perguntas. Inclusive, eu falei sobre esse momento em um vídeo aqui de mistério sem resposta do K-pop. Bom, agora a gente tem uma resposta. Em uma live feita esse ano, a Sumi contou o que realmente aconteceu naquele dia. Ela disse que após um dia de gravação, ela chegou pro diretor do Produce e falou o seguinte, meu amigo, eu vou encenar uma briguinha aqui, você coloca na prévia, porque aí vai chamar a atenção de todo mundo pro próximo episódio. Belezinha? E o diretor fez o que como uma pessoa sensata, profissional naquele momento? Bora! O diretor comprou a ideia maluca da Sumi, ela encenou uma briga ali e pediu pra ele colocar na prévia, que foi o que a gente viu, pra chamar a atenção pro próximo episódio. Ou seja, foi a Sumi dando seu jeitinho ali de chamar a atenção, esperta como sempre foi, cheia de lábia, chegou no diretor, já jogou uma ideia nele, ele topou e é isso que a gente teve no final das contas. Então não, a Sumi não brigou com ninguém, ela tava atuando justamente pra causar literalmente o efeito que teve. Tipo assim, ela conseguiu, entendeu? Ela quis colocar aquilo na prévia pra chamar a atenção pro próximo episódio e foi exatamente o que aconteceu. Então assim, Einstein da nossa geração? O próximo tópico é a amizade dela com o Twice, que não é segredo pra ninguém, que a Sumi participou do Sixteen, o reality show que definiu o Twice lá em 2015, mas ela foi eliminada, mas apesar disso ela parece ter uma boa relação com as meninas. Sempre que elas se encontram, rola foto e tal. O que surpreendeu muita gente, inclusive nesse mesmo vídeo do Undecay que a gente já falou aqui, foi quando ela revelou também que quando ela tá meio pra baixo, a pessoa pra quem ela liga é tanto a Chaeyeon quanto a Nayeon. E a presença da Nayeon nessa lista surpreendeu muita gente, porque tipo assim, Nayeon BFF do mundo, tipo todo mundo é melhor amigo da Nayeon, essa pessoa deve ser incrível, eu queria ter o celular dela pra mandar minhas dúvidas também, pra ela responder com conselhos amorosos. A Nayeon parece ser uma pessoa incrível, que é amiga de todo mundo e tá sempre disposta a ajudar. E a Sumi disse que as integrantes do Twice são pessoas com quem ela se sente muito confortável pra estar ao redor, então é sempre um momento muito gostoso quando elas se encontram. E tá aí, Nayeon BFF da nação. Um outro fato que a Sumi revelou é que ela trabalha o ano inteiro. E por que que isso é um segredo? Porque existe essa ideia no subconsciente coletivo de que a Sumi não faz nada o ano inteiro e fica esperando dar a data dela fazer comeback no seu lançamento anual, que assim, uma vez por ano a Sumi aparece igual um cometa. A gente aproveita aquele comeback e ela some por mais um ano. A Sumi revelou que, na verdade, ela tá trabalhando nesse lançamento de agora, Dumb Dumb, desde que ela encerrou as últimas atividades com o What You Waiting For ano passado. Inclusive, ela ficou super assustada no vídeo e disse, tipo, gente, só eu demoro tanto assim pra produzir minhas coisas? Porque eu tenho trabalhado sem parar, desde que eu terminei a última promoção, eu tenho pensado nas músicas, eu tenho pensado no comeback, produzido tudo, então assim, não é fácil você fazer um lançamento acontecer, sabe? Pra gente ter esse lançamento agora da Sumi, é porque ela tá trabalhando nisso há um ano, quase. Então, tipo, isso quebra um pouco a ideia da galera de que ela só lança uma música por ano e depois ela entra num calabouço. Pelo visto, esse é o tempo que a Sumi realmente precisa pra fazer as coisas acontecerem e, tipo assim, a gente tem que respeitar isso. Falando ainda sobre esse assunto, o próximo segredo é que... Isso porque, quando perguntada em uma live, e aí Sumi, quando vai sair o seu full álbum? Ela baixou assim, discretamente, primeiro que ela olha ao redor, pra ela ver se a produção tá olhando, ela baixa discretamente no microfone. Esse ano, o meu full álbum vai vir esse ano, mas não conta pra ninguém, senão minha equipe vai brigar comigo, porque eu tô falando demais, não vou dar mais detalhes. E foi assim, no sussurro, no ASMR, que a gente descobriu que a Sumi vai lançar um full álbum esse ano. Então, fim dos lançamentos anuais, dessa vez vai ter mais coisa vindo aí, Sumi já prometeu e agora a Black Label vai ter que cumprir. E é isso aí. O próximo tópico é um momento marcante do K-pop, que foi a performance dela de birthday, com uma camiseta branca e uma calça jeans. Esse momento, por mais simples que seja, viralizou no K-pop tamanha beleza, carisma, visual, estilo da Sumi. O que todo mundo falava na época é que, olha só, a Sumi só precisa de uma camiseta branca e de um par de jeans pra ela ficar linda. E ela comentou sobre isso no vídeo do Undecay também. Ela contou que isso foi um momento, tipo assim, totalmente inesperado. Isso porque ela não tinha o que usar naquele dia. Não me perguntem por quê. A Sumi, uma solista super famosa da Black Label, subsidiária da YG, uma das maiores empresas do K-pop, não tinha roupa pra usar em um dia. Mas a Sumi deu um jeito nisso e pegou uma camiseta branca emprestada do guarda-roupa da stylist dela. Colocou, foi, viralizou. Resumo da ópera. Ela até leu alguns comentários no YouTube que falavam sobre a aparência dela, falando que ela estava com um corpo perfeito naquela época e ela discordou. Ela disse que aquele corpo não estava perfeito. E essa é uma ótima oportunidade pra gente entrar no próximo tópico, que é a relação da Sumi com o peso dela. Esse tema pode ser um gatilho caso você seja sensível a esse assunto, então esteja ciente disso. Mas a Sumi compartilhou que desde que ela apareceu no Sixteen e viralizou por ter um abdômen trincado lá naquela época. Meio estranho como a Sumi sempre viraliza pelo corpo, tipo, há coisas além disso pra gente comentar, principalmente quando ela ainda era menor de idade, mas enfim. Na época do Sixteen, a Sumi viralizou por causa do tanquinho dela e ela contou que naquele dia não tinha nada de mais acontecendo. Era um estúdio escuro e tinha uma luz bem em cima dela. Por causa disso, fez sombra na barriga e pareceu que ela tinha um tanquinho de outro mundo. Ela conta que desde esse momento, ela sente uma pressão em sempre apresentar um corpo muito dentro do padrão. E dá pra gente constatar isso quando ela comenta o corpo da camiseta branca dizendo que ela tava cheinha naquela época, o que assim, não condiz com a realidade. E por causa disso, os comentários desse vídeo do One The Case estão repletos de mensagens de apoio pra Sumi, dizendo que ela é linda do jeito que ela é, que o corpo dela é perfeito, independente da forma. E realmente mostrando pra ela que ela não precisa ficar se preocupando com isso. Então essa é uma questão que a gente ainda tá tratando. O próximo tópico é a amizade da Sumi com o Blackpink. A amizade dela com a Lisa a gente já viu várias vezes. A Lisa foi lá visitar ela no set de Watch Waiting For, depois elas gravaram juntas pro I Am Sumi. Mas recentemente aconteceu um episódio muito engraçado, que foi durante uma live da Sumi que a Jenny ficou flodando os comentários da Sumi, apoiando o comeback dela com a música Dumb Dumb, perguntando se a Sumi tava lendo o comentário dela. Sério, a Jenny parecia uma tiazona dando apoio pra Sumi e eu estou vivendo por esse momento. E um tópico pra gente encerrar essa lista foi o fato dela ter chorado muito no final do IOI, porque ela compartilhou um pensamento que eu acho super válido a gente dizer aqui. Ela tava lendo alguns comentários que apontavam o fato dela chorar demais. E aí ela questiona pro público, pra você. Você também não choraria? Eu batalhei tanto pra debutar, eu sofri tanto, eu lutei tanto, foi uma coisa tão difícil, eu trabalhei tão duro pra chegar naquele momento e do dia pra noite tudo aquilo vai acabar. Falando sobre seu período no IOI, porque teve todo o treinamento dela, teve a participação no Produce, teve depois o treinamento dentro do grupo, os lançamentos, tipo, o IOI trabalhou muito e em menos de um ano elas já foram obrigadas a parar de trabalhar, porque o contrato acabou. Então, tipo, foi bem o que a Sumi disse. Imagina trabalhar tão duro pra conseguir uma coisa e estar prestes a perder tudo isso do dia pra noite. Foi isso que ela passou com o fim do IOI, achei uma mensagem super forte. Então e aí, você não choraria também? Então é isso, esses são os segredos que eu trouxe pra você da Sumi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye, bye!